Boa tarde galera, meu nome é Dimas, a gente tá aqui na queda livre paraquedismo, eu tô com a Débora que veio fazer um salto duplo aqui hoje, tá sábado, o dia tá bonito pra caramba e a Débora já tá pronta aqui pro salto, e aí moça, certo? Preparada? Nada, mostra o resto da galera que veio contigo aí pra mim, Ana Cláudia, e a Ana Cláudia, tá pronta? Pronto, é isso aí pessoal, o cilindro da Bró já tá pronta, tá preparada, sabe tudo o que tem que fazer? Beba! 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 . 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 Ok. E aí, moço, o que você achou? Fala pra mim. Muito bom. Gostou mesmo? Gostei mesmo. Dá uma nota de 0 a 10. 10? Parabéns, Débora. Que corajosa. É isso aí. Vem com a mãe e com a mãe, né? Mas você deve conhecer alguém que não vai ter coragem, não é? Então... Ele não vem. Não, mas tem que vir, pessoal. Não vai ficar vendo YouTube aí que esse negócio aqui é muito legal, não é? Uma vezinha na vida tem que fazer, não tem? Merece, né? É isso aí. Faz que nem a Débora que a Malu Kona veio soltar de 4km de altura, 200km por hora, não é pra qualquer um. É isso aí. Parabéns. Fica dali.